Tem dia que na hora que eu vou dormir minha cabeça tá assim ó Aí eu levanto Peço licença nessa hora pra mostrar a minha arte, a minha dor Ele é um poeta criativo Uau! Baiano Jovem filósofo Criado em Pernambuco e mora no Rio de Janeiro Uau! Lideram uma banda alternativa que mistura sons do Nordeste com música americana Uau! Já são veteraníssimos nessa história aí de festivais pelo Brasil todo Ele e a banda participaram do Abril Pro Rock, do Porão do Rock, do Kildare Rock Uau! A festa da música brasileira pela Panela Music Onde eles arrebataram nada mais nada menos que o primeiro lugar Uau! Com vocês Baia e Rock Boys! Em 96 ele lançou nosso primeiro disco que foi O Na Fé Foi quando a gente começou a fazer show mesmo pelo Brasil inteiro Fomos em grandes festivais e etc e tal Se essa é a forma de eu sonhar Da dor aliviar Nessa bolha de ar Sair do corpo pra não mais voltar E vou na fé Sim, 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 sim eu vou na fé Eu vou como eu puder Seja o que Deus quiser Eu vou mas nem que eu tenha que ir a pé Eu sei que a minha música passa pra muitas pessoas um sentimento bom Pois é, essa é a forma de eu sonhar Da dor aliviar Nessa bolha de ar Sair do corpo pra não mais voltar Lançamos independente, vendemos coisa de 6 mil cópias Até ser contratado por uma gravadora Vai o carro Eu quero ver Eu relançou 8 músicas do Na Fé Mais 6 de Médio Que é o nosso segundo disco Tudo bem E com esse CD a gente abriu assim em portas e portas Aqui é a Praia do Pepino Foi um lugar que eu vivi muito tempo Bem lembrado Tá aqui, Valtinho Uma salva de palmas Qual é, Valtinho? Pra quem não conhece Esse é o baixinho marrendo Paraíbalado Discute com o Fusquinha Até chegar no Pepino Fusquinha Debochado Continua pra Pepino Sou eu mesmo Valtinho, quem era o voador mais rastafário da base? Valtinho Meu Deus, esse cara aqui Rastafário mais perigoso Eu sei que está escondendo Não sozinho mais Te cuida para não morrer Meu papo Valtinho Como é que é? Aqui tu fazia os... Tinha tomeu outro lado assim Tinha tomeu outro lado assim De obstáculo E acertava a galera na praia Ele ganha a bonita E vai mais alto que eu pensava Feita um atermal E porta dela amassada Enrosca nele e sobe Igual um disco voador Da Lúbia 3x4 Vem no meio do rotor Tem gente que acredita Que ele voa até sem asa É em cima do cristão E feliz e sempre em casa Valtinho O cara me parou Pô, você que é o Valtinho? O cara acontece que é o Valtinho? Você está... Conclusão Você fez o Paraíbinho ficar famoso? Ah! É eu? Eu, meu irmão? Eu que vim ficar famoso, rapaz Eu já era... Quando você era famoso, eu já era O terceiro foi agora em agosto de 2001 Que a gente lançou no Canecão Chama-se Entrada de Emergência Estamos aqui como prometido Para lançar esse novo CD Esse nome é especialíssimo Você sabe o que quer dizer Entrada de Emergência? Pelo amor de Deus Não me perguntem o porquê deste nome Ela chora por tudo Mas nunca chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro fim Se fast é rápido E food é comida Então o calango já era o fast food Muito antes da globalização Exatamente Porque o calango é um bicho rápido Pra pegar onde é graça Então vamos lá Vamos tentar Vamos direto Vamos direto na mesa Pensa E aí E aí Eita que é agora que eu me espalho Que plantar um fast food Bem no meio do sertão Larquei a calangada do balaio Me juntei a fila armada Pra fazer a refeição Dica em calango com alface Queijo como gergelisco De chique-chique E eu sem capital Agora nem caçar a gente pode Porque foi privatizado Pela multinacional Acontece que o gerente do franchise Que contrata funcionário Eu vou falar no meu know-how Hoje eu ando caçando calango tanto De freelancer eu pago um lanche Com salário semanal Deus Você mesmo Me dê grana Pra eu poder casar com Ana Poupança Pra eu comprar nessa aliança Sucesso, um prêmio Na da vida progresso Caçando calango tanto Caçando calango lá Caçando calango tanto Caçando calango lá Caçando calango até Caçando calango Muito bom! Maravilha! Cara... Gabriel Moura é meu amigo Eu molho o pão no café Eu levo o pé Que Deus é preto E fuma cachimbo Na esse menino cresce mulher Vira fumaça no vento Eu vou chamar agora, com muito prazer, meu parceiro do Farofa Carioca, Gabriel Moura. Eu conheci o Gabriel Moura em 1998. Aí a gente começou a compor. O Gabriel chegava lá em casa às duas da tarde, saia às oito da noite, todo dia. E quando a gente viu, a gente estava com um show pronto. Então a gente realmente se perguntou, por que não fazer, né? Juntamos uma banda, colocamos o nome do show de Dois É Bom e estreamos no Leblon, Rio de Janeiro. Eu também sou milhões de eus, pois sou eu quem acredito em mim, sou eu quem me explico quando me complico. Eu mesmo atendo minhas preces, eu mesmo ouço meus próprios gritos. Oh, brother, eu tô buscando a minha própria conclusão. Oh, brother, foi eu quem quis assim. Oh, brother, Deus é Deus dentro de mim. Graças a Deus. Sem a música, a vida é um filme sem som. Aí disseram pra mim que tinha uma rua lá atrás do cemitério, né? Na cruzirada ali daquela que vai dar na igreja, pertinho da Praça do Chafariz. Que se você estivesse andando ali depois da meia-noite e olhasse pra trás, você tomava um tapa, velho. Mas de girar três vezes. Você tomava um tapa, girava três vezes e tinha que girar de olho fechado. Porque se girasse de olho aberto, tava olhando pra trás de novo, tomava outro até o final da rua. Tinha que tomar e fechar o olho, foi mover pra trás de novo. Ah, vou nessa. Não dá não. Aí ficou todo mundo lá, eu voltei. Mas o que você tem? Você correu pra burra? Hã? Você não chegou nem na esquerda do cemitério? Eu cheguei na borguinha. É um livro que eu tô lendo Quando repentinamente Ela me chama lá de dentro Enfia o pé no ginelo Peraí Abra a porta o coração Quase me vem na boca a criatura Tava deitada na banheira De espuma esticando o seu pezinho Pedindo pra que eu fosse saboar Ela jogou a sua isca e envenenou seu anzol Desde aquele instante o infinito Me ensinou uma sutra entre bolhas de sabão Entrou em uma delas, flutuou pelo banheiro Por aí você já pode imaginar Enfia o pé no ginelo Peraí Enfia o pé no ginelo Peraí